Alô, queridos trabalhadores, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal do André Santesteba. Então, você que é autônomo, você que é microempreendedor, principalmente quem trabalha com internet, presta serviço para o exterior, que é no meu caso de youtuber, recebo pelo Google AdSense, então eu presto serviço para o exterior e eu vou estar falando a importância da gente aqui no Brasil. A importância nossa para gerar mais economia aqui no Brasil. Eu possivelmente, eu acho que o governo não sabe da nossa importância aqui, porque cobra imposto atrás de imposto, mas é isso que eu vou estar falando, gostaria muito que muitos soubessem dessa informação da importância da gente brasileira que presta serviço para o exterior, que traz dinheiro de lá para colocar aqui dentro do Brasil. Estou com duas cartinhas aqui, uma é de pessoa física e outra aqui é de pessoa jurídica, opção jurídica para quem tem empresa, CNPJ, que recebe pelo meio, um microempreendedor no caso, um exemplo. Então, é assim que funciona para as pessoas que é youtuber também, AdSense, trabalha como autônomo, vendedor. Então, só que no meu caso aqui, eu presto serviço para o exterior. Então, eu pago meu imposto, pago lá meu INSS, é o imposto que o governo cobra aqui no Brasil. Além de eu pagar imposto aqui no Brasil, eu pago também lá no exterior, porque eles descontam pelo serviço que eu presto aqui no serviço, no Brasil, eles descontam lá nos Estados Unidos. Então, para você ver como a gente que é youtuber, influenciador, a gente sofre um pouquinho com esses impostos, imposto daqui, imposto dali, mas eu queria falar nesse vídeo aqui a importância que a gente tem aqui no Brasil. No meu caso, como eu presto serviço para o exterior, eu trago dinheiro lá dos Estados Unidos para movimentar aqui a economia do Brasil. Como eu falei para vocês, pago imposto, pago no INSS e o dinheiro que eu ganho lá movimenta a economia, porque eu compro minhas coisas, eu vivo a minha vida aqui no Brasil. Então, eu sou diferente de muitos trabalhadores. O trabalhador que vive no Brasil, eu vivo no Brasil também, só que peço serviço para o exterior, eu ganho lá do exterior. Então, o trabalhador que é do Brasil, ele trabalha em empresa, ele trabalha particular aqui no Brasil, então ele ganha dinheiro aqui do Brasil e ele paga imposto, paga no INSS, mas a economia fica dentro do Brasil. E já nós que prestamos serviço para o exterior, a gente traz dinheiro lá do exterior, então esse dinheiro vem para o Brasil. Olha a diferença aí de uma pessoa que presta serviço para o exterior com uma pessoa do Brasil. A gente está movimentando mais a economia, então, senhor presidente, atenção na gente, valoriza mais a gente, porque eu poderia estar trabalhando em uma empresa, trabalhando como autônomo aqui, com coisas brasileiras aqui, eu podia estar tirando um serviço de quem está precisando, de um brasileiro que pode até estar passando fome, então ele precisa do emprego, então se eu estivesse trabalhando, eu podia estar tirando a vaga dele, mas não, eu estou trabalhando, prestando serviço para o exterior, então eu trago dinheiro lá dos Estados Unidos para cá, dando oportunidade para mais trabalhadores, não só eu, eu estou dando exemplo de vários youtubers aí que trabalham prestando serviço para o exterior. Essa é a importância de quem é um prestador de serviço. O governo, praticamente, eu acho que não sabe do nosso valor, porque cobra muito imposto, a gente já é cobrado uma taxa lá nos Estados Unidos, a gente já é taxado pelas taxas aqui também, pelo microempreendedor, quando a gente vai fazer declaração de imposto, a gente é taxado novamente, é muito imposto atrás de imposto, e como eu venho falar nesse vídeo, a gente gera muita economia aqui no Brasil, e a gente dá mais serviço também, porque quanto mais youtuber tem, mais influenciador tem, mais blogueiro tem, mais serviço vai ter para os brasileiros trabalhar. Agora, pensa, se não tivesse nenhum youtuber, se não tivesse nenhum influenciador, se não tivesse blogueiro, essas pessoas teriam que trabalhar, estar procurando serviço, então, mais gente empregada, e também ia ter mais gente desempregada, porque tem muitos youtubers no Brasil, muito blogueiro. Já pensou que se todo mundo para de trabalhar com youtuber, para de trabalhar com o grupo da adolescência, eles vão ter que procurar serviço de empresa, serviço particular, então, vai estar tirando serviço de muitos brasileiros. Então, quanto mais youtuber tem, mais influenciador, mais gera economia. Muita gente não sabe disso, muita gente nem valoriza o youtuber, vai lá, mete um pau no youtuber, mas são youtubers também que estão ajudando vocês, como vocês veem a minha dica aqui no canal, além de eu estar ajudando vários e vários trabalhadores, eu ainda estou trazendo dinheiro dos Estados Unidos para movimentar a economia do Brasil, e eu estou ajudando o país nosso, o país nosso. Então, peço para vocês também que valorizem todos os youtubers, por mais que tenha dois, três, quatro seguidores, ele está tentando, ele está tentando algum progresso, então, não zombe dele, tenta ajudar eles, porque eu já comecei do começo, sei como que é difícil, esse canal aqui está chegando a 7 mil inscritos, tem um canal de 20 mil, tem outro canal de 50 mil, eu tive que abrir uma pessoa jurídica, para poder estar compartilhando esses pagamentos, porque na pessoa física é muito complicado resolver esses problemas, então, preferir um MEI, que é muito mais fácil para estar recebendo esses ganhos. Então, essa é a importância de nós, trabalhadores, que é prestador de serviço para o exterior. Espero ter informado vocês certinho, espero que vocês tenham entendido, e valorize mais a gente, que somos o YouTube. Então, galera, esse foi o vídeo, espero ter gostado, e deixe o like, e se inscreva no canal. Essa semana, eu vou estar falando mais sobre essas cartinhas aqui, para quem é pessoa física, e pessoas jurídicas. Vou estar incentivando os pessoal também, a ser blogueiros aí, youtubers aí, para mais gente estar movimentando a economia do Brasil. Isso é muito bom para o nosso país. Espero ter ajudado, e até a próxima.